Açude Araras mesmo baixando seu nível, continua lindo, com certeza vai ser final de semana de muitos visitantes para ver se o espetáculo continua lindo, com certeza sábado e domingo vai lotar novamente, aqui virou um ponto turístico, a gente vem mostrando aqui sempre as nossas redes sociais esse espetáculo da natureza que é a sangria do gigante Araras, quero agradecer você que acompanha nossas redes sociais a gente vem sempre fazendo esse esforço, mostrando para você de todo o Brasil, para você de nossa região para você vajotense que está espalhado por esse mundo de meu Deus, acompanhar as águas do gigante Açude Araras descendo para o Acaraú olha aí, não tem mais aquela força, mas continua lindo as águas descendo para o Acaraú obrigado a você que é nosso seguidor do Vajota Notícias, continue seguindo aqui nossas redes sociais a gente vai continuar mostrando para vocês quanto nosso Açude Araras está baixando esses dias, viu? então segue aí nossas redes sociais, vou mostrar para vocês, olha as águas lindas da sangria do Araras as águas lindas da sangria do Araras